Sou eu, sim, sou eu. Não. Tô entrando, cara. Eu? Não. Não, mano. E você? Me... Tá, mano. Tô entrando no Rainbow, sabe? Aí, entrei, meu broche. É, puxa aí casual, Pedro. Só pra nós dar uma treinadinha ainda também. Como o Partido disse, o negócio é começar... Começar o dia na Rank, bem, pra... Já começar tenso. Peraí. Pai, você lhe ajuda? Pai? Pai? Não é, mano. Que triste. Ai, 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 ai. E homenagem. Como é que é... É xenofóbico, né? Com o Pernambuco, em outros países. Não sei. Tá, mais um meio, do ventilador. Perdoe, Junior Under-Arm, pai. Mas é que eu sou... Meus pais me falam, eu falo na PSN. Eu não tenho organização pra... Acertar, nem porque eu queria avisar. Estou pensando, Daniel. É o que? Não? Topper's Home. A gente pegou o lugar Topper's Home. Mano, cadê o alçapão? Ah, tá. Deixa eu destruir o alçapão, vai. Sai do alçapão! Destrui. Eu disse que eu ia destruir o alçapão, mano. Não disse. Não. 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 Eu sou uma caveirinha muito boa. É, deixa eu acabar, pelo menos, essa rodada, né, velho? É, qual é o seu nome? É, Santos, alguma coisa. Pedro. Tem fuse. Cuidado. Ele vai atacar o fuse. Onde o pulse tá? Ah, eu morri. Morreu o otário? Descobri que te amo demais. Mas já tá privada, não tá? Eu vi tudo, ficou bom, achei. Pedro, coloca... Privada, pare. Entrou, gente, objetivo. Não, não entrou, não. Deixa. Deixa. Não, vai. Vai, vai, vai. Deixa a casa. Vai, 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 vai. Então... Claro, moleque, ela deu uma mania. Uma brincadeira, joga. ó 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 Que merda o Pussy tá fazendo, véi? Meu Deus, que Pussy ruim, véi. Só acho que é casual, porque Pussy é muito ruim, véi. Vai logo, meu Brody. Ele vai ficar pulsando desde ontem, quer ver? Duvida quanto. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Vai agora, vamos que tá. Ai, mano, sorte que casuado. A gente vai sair, Pedro. Pedro, vamos sair. Antes, você já saiu. Então, não é baixo. Eu quero os personagens novo logo, novo logo. Quero os personagens novo logo, logo. É dia 5 que vai lançar, né, mano? Que dia é hoje? Você sabe? Que dia é hoje? Dia 27. Porra, véi. Vai demorar ainda. Oito dias, desgraça. Domingo que vem? Por que tinha que ser domingo, mano? Que desgraça. Por que tinha que cair bem no domingo, mano? Vocês vão peço? Então, vocês vão peço. Eu comprei, mano. É muito foda. Abaixou, eu acho que pra 75, se eu não me engano. Opa, pra que serve um teste? Tem que ter 5, 3, né, gente? E vem 8... 8... Tipo, você ganha... Você ganha a mira, o jacal também. Você ganha... Uniforme pra mira e pro jacal. Ganha... Você ganha uns bagulho a mais, mano. Fala. Não sei, cara. Aí, eu não sei. Eu não sei, porque eu não comprei gold edition, mano. Eu comprei normalzão mesmo. Jogue ele no chão. E aí, eu não sei. Tá, cala a boca, Pedro. Chegue. Ui. China. 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 É você que tá falando, velho? Não. Era eu que tava falando, chino, 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 chino. Parece que tem uma criança do lado de um pouco. Não tem, não. Deve ser a mãe do Júnior ou sei lá, irmã. Não. Não. Eu, né. Não. Meteu Ah, caralho Laguei tudo aqui, meu brother Eita, pega, olha meu ping Meu ping subiu do nada Meu, brother, fodeu Caralho, fodeu, mano Não, abaixou o ping já Não, não, abaixou não Não, caralho, no jogo abaixou, porra É porque quando você aperta a tab, vai ver o bagulho, demora O cara é sempre o bop que me mata processou 5-0, 2-0, 1-0 Caralho de Trombone Não, não, não cumpriu Caralho de Trombone Caralho de Trombone Não vou fazer isso A grande gulm Vamos 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 Ah, velho, como é que não morreu, mano? Eu ia entrar no armário ali, velho Eu ia me esconder no armário, mano Ai, meu Deus, ele... Deu empate Ai, deu empate Ai, meu cu Deu empate Ai, que bom Que bom que deu empate, mano Ai, meu cuzinho, velho Ah, mano, quem pegou o Jäger? Ai, porra, meu Caralho, mano, o Júnior matou quatro Júnior Me ensina, Júnior Deu quatro K, mano Me ensina, maluco Boa, maluco Se alguém tiver arame, coloca ali na roça, pão Ninguém tem, mano, arame Na oralzinha, ninguém Sai, caralho Mano, eu destruí uma arma Sai, maluco Desgramento, mano Eu sempre fico aqui, velho Vaza, cara Que saco Tomara que você morra também Desgraçado Tomara que o Smoke morra também Esse buceto aí, mano Vaza, meu brode Vaza, meu brode Ele me matou Foi sem querer Eu dei um tiro nele Pera aí Mano, vai tomando seu cu Foi sem querer, velho Eu fui destruir o drone, mano Você entrou na frente, velho Você pega meu lugar Vem me dar TK, seu merda Cara retardado, mano Eu fui destruir o drone, velho Nossa, velho Que puta Ela já botou a da Kramer Eu tava quebrando Alô, um pulso E foi correndo E me matou Vai morrer também Duvida quanto Morrer junto com você, velho É, então Nossa, mano Que maluco Filho da puta, velho Meu Deus Que sorte, velho O maluco ruim do caralho, velho Nossa, que raiva, velho Olha o TK do Capitão, Pedro Olha o TK do Capitão Olha, mano Tem alguém vendo a minha live Que isso, valeu aí, vai Te amo também É nóis Nós, meu Brod Só tem skin lendária Rara e épica Para as armas Que isso Você é o bichão Me mentiu Você é o bichão Me mentiu E aí, Cacá, mano Seu lindo Seu Deus Como vai você, Cacá O Cacá voltou, meu Brod Cacá voltou, meu Brod É nóis, Cacá É nóis, Cacá É nóis, Cacá, Brod Tô beleza Salve, Cacá Que isso, mano Entrou na minha live de novo Entrou outro cara na minha live, mano Que isso, gente Valeu Eu coloquei o canal dele aí na descrição Só não coloquei o link Eu coloquei o nome O que? Uau Maravilhosa Olha a minha A minha é mais da hora A minha é verde Platinada Olha que caralho Rui Gastei, mano E aí, vai fazer o que? Ô, Cacá A live aí tá funcionando de boa ou não? Tá bugada E aí, Cacá Poderia me dizer, mano Se tá funcionando de boa ou não? Ele não me diz Caralho 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 Ó, ó O eco foi de fogo Chegado por fora Que? Nossa, mano Mas eu já abri Tá bugada Ô, Cacá Cacá Então eu vou fazer o seguinte Cacá Eu vou reiniciar a live Eu vou criar outra live Beleza, mano Porque a live aqui bugou Ai, ai